A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu prestava muita atenção nesse negócio da arte fazer sentido naquele lugar onde eu estava produzindo a arte e que eu queria produzir a arte para a população pobre do Brasil. E por isso surgiu o JAMAQ, o Jardim Indian Art Club. A CIDADE NO BRASIL 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 O JAMAQ é um centro cultural aqui da periferia. E eu vim para cá para abrir esse espaço porque eu sabia, eu intuía. A gente não intui, né? A gente sabe. Lá pelo fim dos anos 80, no começo dos 90, 80, 90, o Brasil era assim, era um... Sabe a miséria que está agora? Então, estava pior, era pior. Era pior porque era mais velha, então tinha mais criança na rua, sabe? Tinha um monte de criança na rua. E era um negócio muito difícil da gente ficar achando que não tinha nada a ver com aquilo, né? E eu, então, resolvi fazer esse trabalho que era uma inclusão social, um trabalho de inclusão social através da arte. Aqui no JAMAQ a gente faz um monte de coisa, né? Então, a gente tem, por exemplo, as oficinas de estêncil, né? Que são as de criação, na verdade, né? A gente cria, né, os desenhos, as padronagens nessas oficinas que a gente fala... Eu falo que é o laboratório da estamparia e depois tem a estamparia, né? De fazer as telas e tal, isso o Anderson que faz, né? E de dar as aulas e tal, mas a gente tem que organizar. Senta aqui, vem cá, fica aqui com o Zezinho. Quando eu vim pra cá, eu falava, olha, eu quero... Me encontrava com umas pessoas que eram aqui do bairro e eu falava, olha, eu vim pra fundar um espaço de cultura aqui. Aí a pessoa que era minha interlocutora, que hoje é um super brother, que é o Mauro, né? Eu falava pra ele, eu falava, Mauro, olha, eu vim fundar um espaço de cultura. Ele falou assim, olha, cultura, não sei bem pra que serve. Ele falou isso. Mas eu falei assim, bom, o que a gente pode, como um espaço novo, aberto, o que a gente pode te oferecer? Então, que você quisesse um espaço de cultura. Ele falou, olha, o que a gente gosta de fazer é educação continuada. Aí a gente arranjou uma coisa de educação continuada aqui, ficamos trabalhando com pessoas que vinham da USP, professores da USP que vinham. A gente fez várias, sabe, várias. Foi super legal e daí depois disso, sei lá, tem, sabe, tem assim, dia de pintar, quer dizer, não é exatamente assim, mas o Bruno que inventa essas coisas. Vamos pintar papagaio, pipa, então vai e pinta pipa, sabe? Então arranja umas coisas assim. Ou faz camiseta ou pano de prato, que já virou até uma coisa sozinha, né? Já tem só o pano de prato e... Lindo, né? É isso demais. A gente foca... Eu sei que o produto, o resultado, a gente segura. Mas assim, então o que a gente tá focando agora, faz muitos anos já, desde o Parede das Pinturas, é o processo. Assim, é o processo na arte, não é o resultado. Então, nesse sentido, é... Nesse sentido a gente tá, quer dizer, não é nem uma visão muito... É outra visão de arte, mas não é uma visão recente, por exemplo, não tem nada a ver com recente, sabe? Mas é uma outra visão de arte. Ou tem gente que fala artivismo, sabe? Artivismo eu acho... Sabe? Eu acho ridículo. Acho que é arte boa. Ela é ativista. Não tem que ficar... Sabe? Não tem que... Você não tem que dar... Ficar inventando um outro nome praquilo, sabe? Precisa. Mas ele nasceu como sendo uma atividade pras escolas, pras crianças, para os jovens. E... E continua sendo. E continua sendo e... Eu fico pegando no pé pra que seja bem isso, porque é mais a minha... A minha... Eu acho que a arte deve estar mais embaixo ainda do que nos... Do que, assim, nos quase artistas. Acho que tem que estar mais embaixo ainda na formação.